Tomei a novinha lá no baile E ela tava junto com as amigas Disse que mais tarde ia pra fazer Que ia levar uma tal tibia Ela vem brotando na base e os menores cheios de tensão Então brota novinha que o baft te dá pressão Então brota novinha mas cê é nenhuma pressão Toma, 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 toma Com pressão Toma, 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 toma Só catucadão Toma, 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 toma Toma com pressão Toma, 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 toma Só catucadão Tomei a novinha lá no baile E ela tava junto com as amigas Disse que mais tarde ia pra fazer Que ia levar uma tal tibia Ela vem brotando na base e os menós cheios de tesão Então, brota novinha que uma fit dá pressão Então, brota novinha, mas cê é nenhuma pressão Oi, toma, 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 toma compressão Oi, toma, 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 toma soca do cadão Toma, 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 toma compressão Oi, toma, 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 toma soca do cadão Toma, 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 toma Toma compressão Toma, 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 toma Toma só catucadão Toma, toma, toma Toma compressão Toma, toma, toma Toma só catucadão E aí